Vamos ver se está merecendo? Vem perninha, pula, pula perninha, pula perninha, pula perninha, pula perninha Aí ó, aí ó Ah Deu conta, me ajudou, agora tu vai ganhar uma Agora tu vai escolher Qual que eu vou escolher? É escolher Pô, tá fozinha, venha hoje Um pedacinho, um pedacinho de uma coisa aqui, pode escolher, tá? Qual que eu vou escolher, vamos ver Que que tem aí fozinha? Ah, tem aquele pudim lá, ó, também é bom Trunfado de uva, trunfado de morango com chocolate Hum, tem lá um cheesecake de morango com chocolate amargo Nossa Tem esse aqui também, ó, é aqui ó Isso aqui que é, você que gosta? Morango com chocolate quim Nossa Tem um trunfado de morango, de bombom Jesus Tem aqui ó, um cheesecake de maracujá, um cheesecake por vermelho E tem esse aqui, perninha, ó Deixa eu ver se é, vó Esse aqui ó, é com coco, olha aí, tamanho família, é aqui ó Nossa, vózinha, esse está lindo, hein vó? Está indo, vai ser esse mesmo, vó, tem mesmo, vai ser esse mesmo Vó aqui mesmo? Aham Tá bom, então Vó, aqui, vó, aqui, vó Não, 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 não Aqui, vó, aqui, vó, aqui Isso aí é muito grande, você está maluco Para caber, vai, tamanho família, vó Não, é só isso aqui, ó Ah É só um pedacinho Ou, ou, já quer se passar já? Eu mereço, vó, eu estou sejada, querida senhora Não, tu merece um pedacinho, não um grande Hum Tá? Aí não quer te passar e querer uma forma grande, né? Não Então tá Tá, obrigada, tá vózinha Tá bom, então Obrigada, tá muito bom Se remenda, se remenda, mas tá bom Tá com a massa pra te falar agora, pra dar comida É, aqui com a massa pra te falar Não, 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 já deu Não, não, já deu, velho Não, não, isso aí já deu Entendi Tá ótimo, maravilhoso É de parabéns, ózinha Viu, ele ajudou, ainda ele ganhou Mas é assim, pequenininha Ele queria uma forma grande Mas forma grande não tem Beijo Tchau, tchau 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 Tchau